Curta esse vídeo no coraçãozinho agora, se Deus vai falar com você através desse vídeo, curta esse vídeo aí, Deus, Ele tem um zelo tão grande pela tua vida, eu estava aqui em oração com meu irmão, e Deus falou assim para mim, meu filho, meu filho, diga para essa pessoa agora, que eu estou trazendo uma grande providência ainda essa semana para a mão dela, porque esses dias tem sido de angústia, esses dias que você tem passado tem sido dias de dores, tem sido dias de decepções, mas Deus está dizendo para você hoje nessa noite, que Ele cuida de você, é que Ele não desiste de você, por mais que você esteja só os pedaços querendo desistir, é Deus dizendo assim, eu não desisto de você, eu não desisto de você, é Satanás dizendo para Deus, desiste, que ali não tem mais jeito, aquele casamento não tem mais jeito, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, eu não desisto, eu não desisto, eu não desisto, eu não desisto de você, Deus está dizendo para uma mulher ferida, hoje é que traída, Deus está dizendo, vou eu entrar num reboliço tão grande por esses dias, tenho eu visto assim a traição, tenho eu visto assim o que estou fazendo, mas Deus não desisto, mas Deus não te colocou nesse lugar a tua não, vai ter progresso de vitória, vai ter progresso de vitória, alguém está esperando que tudo dê errado pastor, alguém está esperando que tudo dê errado para dizer, eu não falei que não ia dar certo, eu não falei que não ia dar, que não ia dar certo, só que vão ter que ver, o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida, ela é mando, olobor e adará, e a Deus não desiste de você, hoje Deus está trazendo a cura, porque até isso o diabo quer tocar, até isso o inimigo quer tocar na tua saúde para te parar, de algo que precisa ser feito, sabe como é que você está? Posso falar? Pastor, pega o caderno aí por favor, que eu vou anotar o nome de um monte de gente hoje nessa live, porque Deus trouxe nós dois aqui, porque eu tenho a certeza de que Deus vai quebrar um laço hoje aqui, escute, existe uma mulher que está aqui, que o inimigo ele quer tocar na saúde, você do nada está esquecendo as coisas, está perdendo as coisas, fica assim, meu Deus, por que? Tanta coisa, compartilha essa live aí, me ajude, curte no coraçãozinho dessa live aí, curte bastante, porque o inimigo já está atacando aqui, escute, a maldição que foi jogada para tentar te parar, Deus hoje está enrebertando, e travando esse mal contra a tua vida, Deus manda dizer para uma mulher que foi até hoje, que algo está travado, que algo parece que não sai do lugar, você luta, luta, parece que não sai do lugar, parece que o negócio, de vez de regredir para frente, parece que o negócio fica parado, ou de vez de ficar parado, parece que vai para trás, só que Deus me trouxe aqui para te dizer, você vai recuperar tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que você investiu, tudo aquilo que, tem gente que olha para você e diz assim, tu investiu de besta, tu perdeu de besta, não, Deus está dizendo a recompensa, estou eu assim para te entregar nas tuas mãos, a recompensa minha nas tuas mãos, vai ser muito maior daquilo que se perdeu, daquilo que saiu na tua vida, hoje Deus está dizendo, hoje nessa noite, porque está angustiada a tua alma, sabe o que papai manda te dizer aqui, ele manda te dizer, que está entrando uma limpeza hoje, de dentro para fora na tua vida, pastor, tem mulher aqui que vai sair grávida hoje aqui, e eu deixo de ser profeta, se Deus não fizer, achou não, cadê? caneta está procurando? aqui nos fundos aqui, bem nos fundos ali, nos negócios tem uns lápis aí, vai sair mulher grávida hoje aqui, porque Deus está dizendo, eu vim por esses dias as tuas lágrimas, sabe o que dói? dói porque você está aí, dando o teu melhor para alguém, você faz de tudo, você entrega teu coração, você é 100% sincera, fiel, você faz tudo, parece que você deixa até de fazer por você, para fazer por alguém, que te maltrata, que te fere, que te machuca, que te decepciona, mas hoje Deus está dizendo para você, estou eu dando baixa nessa situação na tua vida, comenta um pouquinho esses sonhos aí, estou eu dando baixa nessa situação na tua vida, as coisas vão começar a fluir na tua vida, e vai ter gente que não vai estar por perto, porque não vai suportar a grandeza, porque enquanto você estiver na situação de ruína, vai ter gente que só vai querer saber, como você está, mas querer ajudar não, mas quando as coisas começarem a fluir, vai vir gente querendo te atacar, por enquanto só querem saber como você está, mas quando a coisa começar a acontecer, vão querer atacar, por quê? Porque aquilo que começa a progredir, vão querer tacar pedra, aquilo que não está progredindo, só querem saber se está nascendo fruto, pegou a visão, porque enquanto a árvore está ali só criando as folhinhas, vão os curiosos, só vai querer saber, será que ainda está dando fruto? Será que já está crescendo? Será que o mês que vem vai dar fruto? Para quê? Para querer chegar lá, meter a pedra e tirar. Mesma coisa na tua vida, compartilhe essa live com força aí, com força, me ajude, compartilhe bastante, compartilhe essa live, porque hoje está caindo uma grande inveja na tua vida, uma inveja de muito tempo, sabe por que tua vida não progrediu até hoje? Por causa de pessoas, por causa de pessoas, que decidem coisas por você, você tem que ter opinião, você tem que ter palavra, você tem que estar sendo dono do próprio, sabe, própria vida. Está baixo, né? Não, está muito baixo, né? Vai dar certo. Vê se... Na parte de cima. Escutem só. O inimigo tenta, né? Você deve estar dizendo aí, meu Deus, que tanta coisa é essa acontecendo na minha vida. Pois é. Só passa pelo deserto quem... Quem está preparado para viver a bênção. Ninguém... Ninguém consegue a bênção sem guerra, sem luta, sem caverna, sem prisão, sem luta. Está entendendo? E por esses dias, você pediu uma palavra a Deus. Você... Essa semana, você pediu, Deus, eu preciso de uma resposta. Esses dias, você falou com Deus, eu preciso de uma resposta. Eu preciso que alguém fale comigo. Eu preciso que alguém, Senhor, usado realmente por Deus, fale comigo. E Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, vai ter mudança no cenário, vai ter mudança no recinto. Deus está quebrando o coração de alguém, mostrando que Ele é contigo, mulher. Lembra de onde Ele te tirou, lembra do que tu já passou, lembra, Labaraçúria. Tem gente que não botava fé que você ia chegar até aí, tem gente que não botava fé que você ia longe, mas olha você aí, mostrando para Beltrano, para Fulano, para Ciclano, que você pode, que você é capaz, que você não é do jeito que eles querem que seja, que você não faz o que eles querem que você faça. Labaraçúria, canta Labarabaxai. Compartilhe essa live aí, porque o diabo está se levantando aqui. Compartilhe, compartilhe, Deus está abradando hoje, nessa noite, para dizer, quem te viu, verá. Quem te viu, verá. Pessoas de longe vão saber como você está. Eita, ele foi para outra cidade, ela foi para outra cidade, ela vai se arruinar. Não. só quem pode mudar a sua vida, é você mesma. Só quem pode mudar a sua vida, é você mesmo. Ei, Beltrano, está dizendo que não vai dar certo, mas se o teu coração está dizendo que vai dar, por que tu não vai tentar? Não, cuxa tentar. é melhor arriscar, é melhor arriscar do que... beliscar é? É. Arrisque. O sonho só é realizado quando você fala e diz assim, eu creio que esse sonho vai ser realizado. Lembra de José? José falou para os irmãos que sonhou que os irmãos se prostavam diante dele. E a furia dos irmãos se levantou contra a vida de José. Mesma coisa com a tua vida, não é diferente. Dentro da tua casa, dentro da tua família, tu não pode ter um sonho que querem se levantar. Tu não pode ter um projeto que querem atrapalhar. Tu não pode querer algo que vão querer se meter. Mas Deus está me dizendo hoje aqui, nesse exato momento, e Ele concretiza. Vai ser realizado, querendo eles ou não. Ou estando eles por perto ou não. Porque para acontecer na vida de José, a família não teve por perto não. Deus, Ele realizou a vida de José. Foi lá dentro do Egito. Foi lá dentro da prisão. Dormiu escravo, mas acordou o governador. E hoje eu profetizo a bala para a suria da ralha. Eu profetizo que tu vai sair dessa noite, uma empresária. Tu vai sair dessa noite curada. Tu vai sair dessa noite com casamento restaurado. Tu vai sair dessa noite dizendo, Deus, Ele fez naquela live. Você vai dar a volta por cima. Você não vai abaixar tua cabeça. Está pegando a visão? Porque quem te humilha, quem te escanteia, quem tenta acabar com você e tentar finalizar o teu sonho, vão ser esses memes que vão bater um dia na tua porta. Vai ser esses memes que vão dizer, eu preciso de você. Vão ser esses que vão sentar na mesa. Vão ser esses que vão procurar você no WhatsApp, em todo canto. E dizer assim, eu estou precisando de você, porque o mundo dá a volta. Porque enquanto te virem na depressão, nas cindomens do pânico, com revoltria, ou seja lá com o que for, eles não estão nem aí. Sabe por quê? Porque o invejoso, quando ele tem inveja, ele só se assossega quando realmente a pessoa estiver no fundo do poço e ela desistir dela mesma. E é por isso que Deus me trouxe hoje aqui para te dizer que Deus não desiste de você. Deus, Ele não desiste de você. Ele quer o melhor para você. Pode acreditar. Deus, manda dizer para alguém aqui. Acabei de sentir Deus falando comigo. Eu estou aqui com meu irmão, Júnior do Fogo, que a gente está morando aqui no Rio de Janeiro. E eu quero dizer uma coisa para você. O diabo, ele travou algo na tua vida. Foi até hoje. Você precisa tomar uma decisão que você não consegue. Que você não tem força para tomar decisão. Por esses dias, você falou com Deus, Deus, eu preciso tomar uma decisão, mas só que eu não consigo. Eu não tenho força. Mas Deus está dizendo para você, se refaça. Se refaça. Compartilha essa life aí. Ajuda, irmão. Compartilha, porque eu estou atacando a life aqui. E quando começam a atacar, a life começa a ficar fraca. Começam a compartilhar. Compartilha, porque cada compartilhamento, não é pastor? É uma tapa da cara de Satanás. O diabo fica furioso. Só da gente estar aqui, o inimigo está tão furioso, querendo destruir toda a obra do bem, a qual a gente está desfazendo a obra do mal. E a gente está aqui, não é para fazer a vontade de Satanás, não. É para fazer a vontade de Deus, querendo Satanás ou não. Quem tem que cair fora é ele. Ó. Deus manda dizer para alguém aqui, que ele vai entrar na tua vida financeira, de uma forma extraordinária. A tua vida financeira, de uns dias de lá para cá, parece que deu uma reviravolta de peca tão grande. De uma peca tão grande, que você se vê assim, sufocada. Você se vê sufocada por causa da tua vida financeira, que antes era boa. E hoje se encontra numa situação que parece que vai perdendo. E você fica ali, meu Deus, entrando em pânico. Deus me trouxe aqui para te dizer, se assossega, te aquieta, descansa, confia, porque eu vou me responsabilizar. E te prepara para a benção, te prepara para a vitória, te prepara para a guinada, te prepara para Deus transformar a tua vida da noite para o dia. Porque José dormiu, governador não. Ele teve que dormir escravo, ser tentado, humilhado. Ele teve que trabalhar, ele teve que ralar. Mas o sonho foi concretizado. Eram os irmãos dele, não queria que José tivesse o sonho concretizado. Mas quando Deus aponta, ele paga a conta, minha querida, quando Deus aponta, assim o dedo, é aquela dali, é um sonho que eu quero e pronto, acabou-se. Pode se levantar família, relacionamento, pode se levantar amizade, pode se levantar o que for. Mas se Deus apontar e dizer que vai fazer, acabou-se. É fim de trajetória para Satanás. E Deus está dizendo para alguém hoje aqui, vou eu quebrar uma maldição na tua vida. É uma corrente nos teus pés que tu não consegue sair do lugar, tu não consegue sair da vida de pessoas, tu não consegue deixar pessoas irem que te fazem mal para viver o novo. É necessário abrir mão. Eu aprendi com meu irmão. para ser feliz, muitas das vezes tem que abrir mão. Para viver o novo, essa frase que Deus me deu, para viver o novo, é necessário deixar as coisas velhas saírem. Não adianta insistir num sofrimento que você mesmo está se colocando dentro de uma caverna, dentro de uma prisão, dentro de um poço, dentro do... Não adianta. Quem tem que dizer basta é você, não é Deus. Você não pediu uma direção? Você não pediu para Deus falar com você essa semana inteira? Você falou, Deus, eu preciso que você fale comigo diferente, porque você vê tanto da live, tanto do pastor por aí, e você fica assim sem entender, porque falam coisas, falam coisas e você não entende. Mas essa live aqui é para te dizer a direção certa, para te dizer, entenda, o começo é difícil, mas o final só vai sair bem de vitória quando você entender que o teu não é necessário a dizer para pessoas. já parou para analisar? Chegou o momento de você aprender a dizer não para certas pessoas que estão aí, certas pessoas que não merecem o teu sim, sim, eu estou aqui para fazer, sim, eu estou aqui para... Ei! Aprenda a dizer o não para Deus começar a dizer sim para a tua vida. Porque quando você diz sim para certas pessoas, Deus, Ele vira as costas e diz não para você porque você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a vontade de pessoas e a vontade de pessoas não é a vontade de Deus. Pegou a visão? Ainda não, vou explicar. Quando você diz sim para certas pessoas que só te machucam, só te ferem, só te machucam, Ei! Você está dizendo não para Deus e Ele diz não para você também. Mas quando você dizer sim para Deus porque Ele só quer o melhor para você, Deus está dizendo, filha, eu quero assim para você, faça assim porque eu quero o melhor para você. Aí quando você diz sim pai, eu vou fazer, aí as coisas começam a fluir, as coisas começam a andar, sabe? Quando você aprender a dizer não para as pessoas e aprender a dizer sim para Deus, a coisa vai começar a fluir, a coisa vai começar a andar, Lé, Pará, Canta, Labara, Surianda, Lava, Xai, Começa a compartilhar essa life aí em nome de Jesus. Aleluia. Escreva aqui, irmão, o número. Sabe o que eu declaro hoje? Eu e meu irmão vai falar ao mesmo tempo e você vai entender, vem cá. 271, 173. O que você vai viver nesse ano, nesse mês, sabe o que é? Tudo novo e nada velho. Tudo novo e nada velho na tua vida. Tu crê? Chega de bagaço. Vê se tu consegue botar direitinho, chega de bagaço da tua vida, chega de aceitar esse cenário, chega de aceitar o choro que ninguém merece ver teu choro, chega de aceitar sorrir na frente de todo mundo pra ter que agradar pessoas, chega, chegou o momento de você vivenciar a aparência de verdade, entendeu? Tem gente que é assim, pastor, tem gente que sorri na frente das pessoas, mas por dentro tá quebrada, tá destruída, tá ferida, tá moída mesmo no sofrimento, parece que ela é um sacrifício dela mesma, ela mesmo luta contra ela, ela mesma é contra ela mesma, contra a própria vontade dela, contra a própria felicidade dela, mas papai me trouxe aqui pra te dizer, viva, independente de quem queira tá contigo ou não, viva, porque se tu morrer por causa de pessoas, as pessoas vão continuar vivendo, ei, tá forte, é forte, meu Deus, se tu morrer por causa de pessoas, elas vão continuar vivendo aí, feliz da vida, e tu? A tristeza, a angústia, né? Então a maior importância que você tem é você mesmo, olhe pra você, deixa eu colocar aqui, sabe o que muitas das vezes você tem que fazer? Sabe o que muitas das vezes você tem que fazer? Você tem que parar pra conversar com você mesma, com você mesmo, você já parou pra analisar isso? Você conversa com Beltrano, com fulano, com família, com amizade, mas você já parou pra pensar e conversar com você mesma, com você mesmo? Não, não tô falando de conversar com Deus, porque com Deus a gente conversa toda hora, eu tô dizendo parar pra conversar com você mesma, parar pra analisar, se sente no sofá, se sente numa cadeira e começa ali conversar com você mesma, não importa quem veja você falando sozinha, deixa o que quiser, a gente confunde o sábio na loucura mesmo, igual Davi, que Davi entrou pra dentro do castelo do rei, dos filisteus, ele se fingiu de louco pra confundir aqueles, pra não matarem a vida dele, a palavra de Deus vai falar claramente, só você procura lá, Deus manda te dizer, fale com você mesma, sente na cadeira e começa a pensar, começa a falar com você dizendo assim, você tem que mudar assim, você tem que fazer desse jeito, não pode aceitar isso, tem que aprender a dizer não, você tem que se analisar, você tem que começar a conversar com você pra coisa começar a andar na tua vida, pra coisa começar a andar mesmo, tá entendendo? porque você conversando com você, mesma coisa vai começar a fluir, pegou a visão? Esse ano é tempo de mudança pra tua vida, você declarou isso, sabe o que Deus me revela aqui, paixão? Calma aí que o paixão daqui a pouco vai dar lugar aqui, se prepare, porque o que ele tem pra falar aqui é muito forte, escute, tem gente aqui, paixão, que, tem gente aqui, tem gente aqui, que virou o ano novo, chorando, em casa, tem gente aqui, que virou o ano novo, chorando, teve gente aqui, que virou o ano só, não é verdade, amigo Eric Bruno, amo sua vida, tem gente que passou o ano novo na virada de ano novo só, você pensou que tava só, mas Deus colocou a mão no teu ombro ali, pode ser na esquina, pode ser sentada numa mesa, pode ser dentro de casa, de um quarto, pode ser onde for, você não passou a virada desse ano novo só, o melhor você passou, compartilha essa live, o melhor você virou, esse ano na tua vida, porque você virou o ano, não foi com qualquer um, enquanto muitos tiveram pessoas, pra virar o ano, não tiveram Deus, você virou o ano, com a melhor pessoa da tua vida, aquele que sempre cuidou de você, aquele que sempre esteve do teu lado, aquele que sempre esteve nas tuas madrugadas, aquele que sempre, eu tô sentindo uma presença tão grande aqui, que você não imagina, ele botou a mão no teu ombro e dizendo assim, não se preocupa não, se eu tô do começo, eu tô aqui até no fim minha filha, se eu tô do começo contigo, eu tô aqui pra ir até o fim, porque ele sim, ele vai, ele se responsabiliza, teve uma pessoa aqui que Deus tá me revelando agora, teve um sonho, teve um sonho, por esses dias, com morte, você acordou assustada, eita labarai, tchomenefandaraya, compartilha essa live aqui, porque eu vou falar tudo hoje aqui, não vou encolir sapo não, hoje eu vou botar fogo pra fora aqui, valeu mesmo, teve uma pessoa que sonhou, pastor aqui, Deus tá me revelando agora aqui, sonhou, um pesadelo, e você acordou assustado assim, a primeira coisa que você foi fazer, foi pegar o telefone, sabe o que Deus manda dizer pra alguém aqui? que ele tá cuidando de alguém, o diabo quer abrir a cova assim aí, e colocar alguém dentro da tua família, só que Deus me trouxe aqui pra te dizer, tá fechando a cova, porque, enquanto houver vida, a esperança, tu ainda tem zelo, pelaquela vida que tá lá, tu fica pedindo a Deus, pra que Deus transforme a vida daquela pessoa, e muitos olham pra aquela pessoa e diz assim, aquele não tem mais jeito não, só a morte, mas eu profeteço que antes de morrer, vai se entregar pras mãos do Senhor, porque, maior é quem chega, não é aquele que, que já tá na casa não, maior é aquele que já chega, e é o dono da festa, e esse se chama Jesus, que quando ele chega, ele resolve o problema, e Deus tá dizendo pra alguém aqui, te prepara, porque eu vou transformar a vida de alguém, a qual tu tem passado tempos e anos, pedindo transformação na vida dela, labara suri canta, labara chana manahai, Deus está transformando a vida de alguém, e por esses dias, tu vai ter resultado da resposta de hoje, a resposta dessa life de hoje, vai fazer efeito, Deus tá indo agora lá, valeu Deus, compartilha essa life, se você crê, que Deus tá indo lá naquele homem lá, naquele coração de pedra, se tu crê, que Deus tá falando pra ti, compartilha agora, curte aí, ó, tu crê, que Deus vai tirar o vício dele, da cachaça, tu crê, que Deus vai tirar as amizades da vida dele, a tua oração não caiu no chão não, Deus me trouxe aqui, pra te entregar o recado, levar a súria, e te dizer, Deus vai quebrar, todo o coração de pedra dele, e te prepara, porque quem tá te tratando mal, Deus tá mandando te dizer, vai te tratar mais bem do que nunca, porque Deus vai fazer um reboliz tão grande, quem tá te tratando mal, Deus manda te dizer, vou eu transformar a situação, em bênção, porque tem uma mulher que tá aqui, que tem chorada escondida, dentro do banheiro, e ainda digo mais outra aqui, ela é em Camandara Súria, dentro do trabalho, tá sendo afrontada, papai me trouxe aqui, pra te dizer, se preocupa não, deixa comigo, porque alguém tá tentando te tirar, mas quem vai sair, é quem tá tentando, pegou? Eita, lá barra a súria, meu Deus, o negócio tá forte, eita, grande santo, alguém tá tentando te tirar, mas quem te colocou foi Deus, o diabo tá se levantando, pra te entristecer, e tu não tem nem força, pra trabalhar, tu não tem nem força, pra lutar, as vezes tu quer desistir, tu quer pegar o telefone, dizer, eu não vou mais, mas papai manda te dizer, você vai, porque só vence aqueles que incomodam mesmo, e satanás vai ter que te engolir, porque ele te pisa hoje como uva, ele pode te pisar, pisa satanás, pisa bastante nela, pisa bastante nele, mas quando tiver preparado, vai ter que te engolir todinha, essa vergonha vai se transformar em honra, essa humilhação vai se transformar em vitória, tu crê? Curta essa life no coraçãozinho, curta essa life bastante, tem uma mulher que passou, que Deus acabou de falar pra mim, que ela perdeu dois filhos, ela não consegue engravidar, e papai me trouxe aqui pra te dizer, faz o próximo teste, porque depois tu vai contar o testemunho de vitória no meu privado, pode me chamar, eu profetizo, eu profetizo, leio a rabarai, jure canta lá manai, eu profetizo, eu vejo uma mulher que chora, querendo filho, ela não pode, e papai manda te dizer, quem vai entrar agora sou eu, porque eu tô tocando agora, pega o copo com água ali, porque eu vou fazer a oração da água, essa mulher vai sair grávida hoje daqui, esse homem aqui vai conseguir, ser pai também, porque eu vejo que tem homens que tá aqui também querendo, que a mulher é engravida e ela não consegue, mas papai hoje manda te dizer, vou eu entrar com o renovo hoje, e vai ser de dentro pra fora, leio a rabarai, chome de fanara, pega o copo com água aí agora, pega o copo com água aí agora, porque você vai engravidar, você vai sair dessa life aqui grávida, você vai sair dessa life aqui de posto de vitória, tem quase dois mil pessoas me assistindo nessa life aqui, pegue o copo com água agora, porque todo o mal está, toda a enfermidade, tudo aquilo que tá prendendo o teu ventre, tudo aquilo que tá prendendo a tua vida nesse lugar, satanás vai sair agora, da tua casa, que eu vou fazer essa oração, sai agora satanás da casa dela, pega tua bagagem do inferno e sai da casa dela, da vida dela agora, quebra esse cadeado Deus, manda o anjo Miguel e Gabriel agora, porque ela entrou nessa life sem força, mas ela vai sair daqui cheio de vida, porque estão querendo acabar com a tua vida, vem pra aqui, pra trás de mim, porque daqui a pouco tu vai dar lugar pastor, sabe que tem gente, compartilha essa life aí, nos ajude, compartilhe, compartilhe, nos ajude irmão, escute, sabe que tem gente, que faz de tudo, pra que você fique triste, você pode estar feliz como for, mas vai se levantar, até você ficar triste, até você ficar mal, até você derramar lágrima, sabe que tem gente que é assim, enquanto não fizer você derramar lágrima, não se assossega, tem gente que é igual pedra, aí sabe que tu tem um sentimento frágil, aí faz de tudo, de tudo mesmo, pra te levar ao limite da situação, mas hoje Deus vai curar alguém aqui, que tem sentido dores no estômago, eu vejo uma mulher aqui, que tem sentido dores no estômago, e dores na coluna, eu vejo uma mulher aqui também, que tem sentido dores nas pernas, muito grande, muito forte, e duas coisas Deus manda dizer aqui, que está protegendo da enfermidade, da gripe, olha Deus é tão bom na tua vida, que tu anda até sem máscara, e Deus ainda te protege, é Deus, é Deus, tu está aí me assistindo aí, e muitas das vezes tu anda até sem máscara, tu tem contato até com pessoas, e tu não pega, mas use viu, o nome de Jesus, mas Deus te ama tanto, Ele cuida de ti, Ele não desiste de você, e Ele está te protegendo da enfermidade hoje aqui, do corona, dessa gripe aí, que eu não sei nem o nome, de toda enfermidade, sabe por quê? Porque se tu cair, a tua casa desaba, estão mentindo? Você é a coluna da tua casa, é por isso que o diabo, ele quer tocar em você, e quando ele não consegue tocar em você, ele quer tocar em quem? No teu filho, ele quer tocar em alguém que você ama, só que hoje Deus está dando um revestimento na tua casa, e se prepara, porque se tiver vizinho, querendo te tirar da tua casa, quem vai sair é o vizinho, e tu vai ficar, porque pense numa coisa que é a inveja, a coisa mais triste dessa vida é a inveja, e você tem passado por inveja, não é verdade? Luciana, Juliana, não é verdade? Eliane, Santos, toda inveja hoje está caindo por terra na tua vida, beba água em nome de Jesus, soberano Deus eterno Pai, que essa água venha curar, que essa água venha limpar, que essa água venha tirar todo o mal, todo o mal, vai botando para fora Senhor, toda maldição, todo o mal, agora que essa mulher vai beber essa água, esse homem, vai agora entrando no ventre dela, vai arrancando a dor, vai Senhor, porque eu creio Senhor, cada testemunho que vai chegar no meu privado, contando depois dessa água, eu creio que vai ser muito, em nome de Jesus, e pelo sangue do Cordeiro agora Deus, eu santifico essa água, e a água que essa pessoa vai beber agora, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, amém, beba, sentiu aí? Aguarda então somente uns minutos, para você ver a diferença que Deus vai fazer aí, essa água que você bebeu, não é uma água normal, é diferente, viu? Escutem só, me sigam aqui no perfil, me sigam aqui, para não perder nenhuma life, me sigam, está certo? Aqui em cima, você aperta aqui em cima, vai aparecer o meu perfil aí, para vocês seguirem, e aqui dá para ver os nomes, não é pastor? aqui aparecem os nomes, quem está seguindo, aparece aqui para mim, já estou vendo as pessoas me seguindo aqui, está aparecendo um nome aqui para mim, preto, aparece tipo um quadrado preto, me sigam aí que eu estou vendo, o pastor agora vai dar lugar, está certo? Fica aí, não sai dessa live não, Isaías está me seguindo, Paula está me seguindo, olha aí, Angela está me seguindo, você que está aqui pela primeira vez, nos sigam aqui, está certo? Nos sigam aqui, que a gente vai estar sempre orando pela tua vida, olha aí como Deus está fazendo aqui, mil e duzentas pessoas, dá lugar, hoje você entrou aqui, hoje você entrou aqui, com a vontade de não continuar, uma vontade de desistir de tudo, de fechar as portas da sua casa, e sair por aí, sem direção, você disse para você, que você já não estava aguentando mais, tanta dor, tanta angústia, tanta lágrima, tanto sufoco, que não está mais aguentando, é verdade, mas Deus me trouxe aqui, e te colocou aqui nessa live, para te dizer, que é apenas, o recomeço, de uma nova trajetória, na tua vida, hoje, tu tem pedido apenas, uma direção a Deus, a paz, hoje você tem pedido a paz, orientação, Deus, como é que eu vou conseguir lutar sozinha, como é que eu vou conseguir lutar sozinha, Senhor, como é que eu vou chegar na minha casa, e vou olhar para um lado, vou olhar para o outro, e eu não tenho ninguém que eu possa contar, mas Deus está dizendo para você, que você pode contar comigo, mesmo que as pessoas digam para você, eu não acredito em você, eu não acredito em ti, eu não acredito em ti, mas Deus está dizendo, que mesmo que as pessoas, te deem as costas, eu acredito em ti, porque eu tenho um mistério, na tua vida, e se eu te trouxe aqui hoje, é porque hoje, grande promessa, eu tenho para cumprir na tua vida, tem gente que está aqui, não consegue seguir em frente, por causa de pessoas, tu tem sofrido uma perseguição, eu estou ao vivo sim, estou ao vivo, essa live aqui é ao vivo, estou no Rio de Janeiro, hoje é dia 5, hoje é dia 5, são 9 e 10 da noite, 9 e 10 da noite, não é live gravada, estamos ao vivo mesmo, hoje 9 e 10 da noite, dia 5, dia 5, 9 e 11 da noite, está certo? Pronto, então quando as pessoas vierem, na tua direção, dizendo para você, você não é capaz, você não pode, você não vai conseguir, não é seu, não é seu, não é seu, mas Deus está dizendo, é dela, é dela, é dela, é dela, é dela, porque tudo que eu tenho para ti, é forte, é bonito, eu sou dono do ouro, e dono da prata, então mesmo que os seus objetivos, estejam difíceis para ser alcançados, Deus está dizendo para você, que eu estou segurando a tua mão, para tu conquistar todos eles, não é porque uma pedra, ultrapassou no teu caminho, que você não vai passar não, Deus vai segurar a tua mão aqui, e vai fazer assim, vamos comigo, bora comigo, que eu vou te ajudar, a passar por esse obstáculo, você não está sozinha, não abra a mão daquilo que é seu, você não está sozinha, Deus te deu a vida, porque ele tem um projeto, e um trabalhar no teu caminho, eu sei que esse mundo aqui, é um mundo de opressão, um mundo de angústia, um mundo de lágrimas, um mundo de desesperos, mas Deus está dizendo, que mesmo que seja, clama por mim, me chama, me chama, hoje eu vou curar, uma pessoa que está aqui, passando por uma enfermidade, que foi vítima de bruxaria, fizeram uma bruxaria, com mais de dois mil reais, contra a tua vida, subiram, subiram em uma cova, para que você descesse, eita meu Deus, subiram em uma cova, para que você descesse, esses dias, tu tem sentido aqui, um sufoco, um sufoco, um sufoco, assim ó, assim ó, Deus, eu não estou conseguindo respirar, Deus, eu não estou conseguindo, compartilha, mas Deus está dizendo, para você, que eu estou fazendo, uma limpeza espiritual, na tua vida, eu estou tirando, aquilo que não é, para estar no teu caminho, eu estou limpando, o caminho, para que você possa, fazer passagem, eu estou, aplanando o deserto, para você passar, olha aí, essa bruxaria, que fizeram, contra a sua vida, hoje, eu decreto, em nome do Senhor Jesus, receba, 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 eu decreto, em nome de Deus, que está desfeita, Deus está visitando, agora o teu lar, o teu casamento, Deus está visitando, agora o teu casamento, e ele está falando, em pensamento, com teu esposo, sabe, esqueci, ele está dizendo, para você assim, espera, confia, acredita, mas Deus está dizendo, que eu vou trabalhar entre os seus, para restaurar o teu casamento, para restaurar a tua família, para restaurar a tua vida, para você viver a glória, porque a glória, em Cristo Jesus, é mais forte, quando te falarem, bota no lugar, que a glória não é sua, que não é seu, que não é para você, Deus está dizendo, que é para você, Deus está dizendo, que o que eu tenho para você, é o melhor, é verdade, as pessoas do mundo, estão te enganando, colocando coisas, coisas na tua cabeça, te enganando lá fora, com bebida, olha aí, a confirmação, eu Jesus, ruim de respirar, para respirar, da bruxaria, você falou, aqui embaixo, eu creio, olha aí, Deus confirmando, mas Deus, Deus, Ele não vai te deixar sozinha, Deus, Ele não vai te deixar sozinha, Pereira de Souza, Deus está segurando a tua mão, Pereira, Deus está segurando a tua mão, e está dizendo, que eu estou com você, para te dar a direção, eu estou com você, para dar a direção, a porta de emprego, que tu tem tanto pedido, olha aí, é a mesma, que em 24 horas, eu decreto, em nome do Senhor Jesus Cristo, que será aberta, eita glória, já creio, mas para ser aberta, a porta de emprego, na tua casa, na tua vida, eu preciso que você, dê o primeiro passo, olha aí, eu já fiz a minha parte, agora eu preciso, que você saia, saia, saia de dentro, da sua casa, porque o emprego, não vai chegar até você não, eu Senhor Deus, eu já dei, o primeiro passo, por você, agora eu preciso, que você dê, o seu passo, pare de ter medo, de tentar, meu Deus, pare de ter medo, de dizer para você mesma, que você não é capaz, Jesus amado, que você não é capaz, de receber aquilo, que é profecia, para você, eita Jesus amado, é forte, Deus está dizendo, que esse é eu, é seu, agora se você, continuar aí, no mesmo lugar, só vai, olha, só vai demorar, meu Deus, só vai demorar, para você receber, a graça, estou ficando roubo já, mas é Deus, gente, é Deus, porque Deus, ele tem um trabalhar, na sua vida, Deus tem um trabalhar, no seu caminho, ele tem um propósito, gente, deixa eu pedir para vocês aqui, porque o inimigo vai se levantar, eu já estou preparado, ó, quero pedir para vocês, tem um contato, do WhatsApp aqui embaixo, 849-8774-8173, chame nesse WhatsApp, que está fixado aqui, me siga aqui, está certo? Porque está descarregando aqui, está bom? Me sigam aqui em cima, aqui, me sigam aqui, está bom? Me sigam aqui no meu perfil, está bom? Nós vamos continuar lá, pelo WhatsApp, Amém? Toda vez faz isso, né, meu Deus? Mas eu creio, que Deus vai providenciar, o melhor, vai compartilhar a live, é melhor, compartilhar, para não perder, vai fogar a live, compartilhar, boa noite, rapaz, Ellen, boa noite, César, boa noite, Teca, olha, vamos estar colocando o teu nome aqui, ó, no caderno de oração, se você quer oração, se você tem um propósito com Deus, chame nesse WhatsApp que está aqui, WhatsApp aqui, chame no WhatsApp agora, porque Deus, Ele vai trabalhar na sua vida, a partir de hoje, a gente está indo para o monte, a gente vai levar os nomes de todo mundo no caderno de oração, tá bom? Pastor, eu quero muito que o senhor coloque o meu nome nesse caderno de oração, eu vou colocar o seu nome no caderno de oração, vou estar orando pela sua vida todos os dias, juntamente com o meu irmão, porque todo dia a gente está orando, hoje mesmo, a gente estava orando lá no WhatsApp, uma montanha de gente, é muita gente, e eu preciso colocar o nome de vocês aqui, no caderno de oração, tá certo? Eu sei que você está aí triste, cansada, eu sei que você está no limite na tua vida, mas eu creio, em que Deus, Ele vai mudar a trajetória da tua vida, vai achar, tá certo? Me siga lá no Instagram, Pastor José Carlos Fogo Puro, e meu irmão também, que é Pastor do Fogo, Pastor Júnior do Fogo, só você pesquisar lá no Instagram, que vai dar para achar, amém? Chama no WhatsApp aqui, para não perder, chama o WhatsApp aqui, porque está uma bênção, e você, você que está aí agora, nessa live do Facebook, que tem chegado aqui triste, angustiado, mas que está preenchido, chama no WhatsApp agora, porque você vai receber a sua bênção, você vai receber a sua bênção, porque Deus está decretando vitória, sobre a tua casa, o teu propósito, da tua casa, da tua vida financeira, da tua restauração, vai acontecer, chama no WhatsApp aqui, DDD 84 9 8774 8173, chama, chama, porque Deus está trabalhando, Deus já entregou milagre, viu? Deus já entregou milagre, esse mês, agora de janeiro, que nós chegamos, eu quero só dizer uma coisa para você, que está aí, independente de qualquer coisa, sua vida é prioridade, nunca você deve colocar pessoas, como prioridade, mais do que você, lembre-se, que sem pessoas, ainda há vida, para você seguir em frente, tá bom? Cuide de você, da sua imagem, dê o melhor por si, siga em frente, se ame, né? Se ame, amor próprio, respeite os seus valores, como pessoa, o que você pode, o que você não pode, diga sim para você, e não para outras coisas, que chegam no teu caminho, para te atrapalhar, é verdade, diga não, amém? Vamos estar orando pela vida de vocês, nos siga aqui, viu? Não esqueça de nos seguir não, o WhatsApp está logo aqui embaixo, chame, em nome de Jesus, e eu creio que Deus, Ele vai fazer grandes coisas na sua vida, eu tive uma ideia, em questão da transmissão ao vivo, eu tive uma ideia, Deus me deu uma ideia agora aqui, vou estar conversando com meu irmão aqui, vai dar certo, amém? Eu estou muito feliz aqui, porque Deus falou muita coisa, e eu quero deixar a palavra de Deus para vocês, que fica lá em, em Eclesiastes, que é um tempo determinado para todas as coisas, e também quero deixar a palavra de Deus para a sua vida, que fica lá em Segundas Clônicas, capítulo 20, versículo 15, que a peleja não é sua, é de Deus, deixa a Deus pelejar por você, deixa a Deus lutar por você, pare de lutar tanto por pessoas, pare de lutar tanto por coisas, que você sabe que, que é, só te machuca, só te fere, só fere, chegou o momento de Deus, falar para você, deixa eu lutar por você, Deus está dizendo, pegou a visão? Segundas Clônicas, capítulo 20, versículo 15, a peleja não é sua, é de Deus, deixa Deus pelejar, quem me vê assim, falando de Deus aqui, os ataques, vem aqui na live, acho que eu não sei falar da Bíblia, sei muito bem, já li a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, eu sei muito bem, mas, eu sou do tipo de, transparente, meu irmão também é assim, que a gente prefere, falar o que vem da alma, não falar o que quer que a gente fala, que a gente tem que falar do jeito que quer, do jeito que a gente tem que ser, não, nunca seja o que quer que você seja, mas seja aquilo que você queira, que você seja para você, faça o que você quer, exatamente, para o seu bem, se você se sente bem, é de Deus, não faz o mal a ninguém, então faça, nunca pare por causa de opinião, porque nunca, nunca, você vai poder agradar a ninguém, sempre você vai incomodar, qualquer coisa, nunca você vai ser perfeito ou perfeito, até Jesus não foi perfeito, na boca de pessoas, para isso existe os ateus, que não acreditam em Deus, Jesus crucificaram, chicotearam, cuspiram, uma lança, gravada na costela, traído, passou por tudo isso, sendo perfeito, imagina eu e você, cheio de defeito, não é verdade, benção, então chama aqui no WhatsApp, a gente vai estar fazendo a oração, tá bom, e é uma benção, amém, Deus abençoe vocês, em nome do Senhor, Jesus, fiquem na paz,